Estou aqui com ele, o treinador semifinalista, Ricardo Catalá, salgado Júnior! Ricardo Catalá, e aí professor, tudo bem? Prazer, é um prazer poder falar com vocês aí. Acho que o seu cartão de visitas você deu no Morumbi, principalmente pro mundo inteiro, pra todo mundo conhecer e ver e saber do seu trabalho. Mas pra quem ainda não sabia, não te conhece, se apresente, por favor. Conte um pouquinho da sua carreira e da sua trajetória. Me formo em Educação Física e logo que me formo vou trabalhar fora do Brasil, na Espanha. Fico por três anos lá. Quando retorno, entro no antigo Pão de Açúcar, que depois virou Aldax. Quando foi vendido pro Grupo Osasco, eu me desliguei e fui pra Red Bull Brasil, como auxiliar técnico da comissão permanente. E em 2017, no final de 2017, eu recebo o convite pra assumir a equipe. Fiz o Paulistão de 2018, a Copa Paulista de 2018. E há um ano, desde o início da Copa Paulista do ano passado, estou no Mirassol. Nesse período, conquistamos a melhor campanha da história do clube na Copa Paulista, semifinal, e agora no Paulistão também. Como é que é toda essa história do time? Muita gente da imprensa falando, ah, um time montado no WhatsApp, 18 jogadores saíram. Como é que vinha a sua estrutura de campeonato? E aí, de repente, com essa pandemia, o que mudou e o que você teve que fazer? O Mirassol tinha montado uma equipe muito qualificada pra esse Paulistão. Nós vínhamos fazendo uma campanha de destaque, melhor ataque da competição, com um jeito de jogar bacana. Só que o Mirassol, como a maior parte dos clubes do interior, não tem condição de manter um elenco desse o ano todo. À medida em que houve a paralisação e não havia nenhuma sinalização de retorno, esses contratos foram se encerrando, esses atletas foram recebendo propostas em função da campanha e foram se ajeitando, foram resolvendo suas vidas. Nós perdemos 18 jogadores, ficamos com um grupo remanescente de 7 jogadores do grupo do Campeonato Paulista e trouxemos 11 atletas das nossas categorias de base, além do retorno de 3 jogadores que estavam emprestados. Um desses casos é o do Zé Roberto. E com essa estrutura de jogadores, nós desenvolvemos uma nova maneira de jogar, porque mudou muita coisa, pra que a gente pudesse ser competitivo, como nós fomos contra a Agua Santa, Ponte e São Paulo. Pessoal que fala, ah, essa questão de pandemia, de parada, acabou prejudicando os grandes clubes e favorecendo os clubes menores. Você acha que isso tem a ver? Ou que isso é, às vezes, tentar achar desculpas pra justificar qualquer surpresa no campeonato? Porque eu penso que é exatamente ao contrário. Os clubes maiores, os clubes que têm calendário de ano inteiro, eles não perderam nenhum jogador. Mesmo os clubes, vamos dizer assim, menores do que os grandes, mas que têm calendário de Série B, Série C, mantiveram seus elencos. O único clube que perdeu 18 jogadores foi o Mirasol, porque o Mirasol tem um calendário de Série D no segundo semestre, que nós não sabíamos nem quando começaria, e que nós já, mesmo que o campeonato tivesse acabado no seu tempo normal, esse elenco não seria mantido em função do custo dele. Você tá num melhor momento da tua carreira, né? Quer dizer, eu arrisco dizer, você pode me falar sim ou se não, mas eu arrisco dizer que você tá num baita do momento. Como que é administrar isso? Como que é administrar a vitória, administrar chegar tão longe e aspirar ser campeão num título que seria histórico? Futebol só valoriza quando você consegue um resultado que, de certa forma, é expressivo. Tem uma frase que eu gosto bastante pra explicar como eu olho pra esse momento. Futebol não tem memória. Então, tudo que você fez ontem, daqui dois dias, tá esquecido. Não podemos cometer o erro de achar porque nós eliminamos a equipe do São Paulo de que tudo será fácil adiante, porque nós temos daqui dois, três dias outro grande desafio e precisamos estar à altura pra poder competir da melhor forma possível. Como você definiria hoje o estilo de jogo do Mirasol? Cara, hoje eu penso que é um jogo de muito compromisso, de muita entrega, muita dedicação, um jogo bem agressivo e um jogo de colaboração, de cooperação entre os envolvidos. Essa questão que o pessoal tá falando, né? Veio a chegada do Jorge Jesus, que fez um brilhante trabalho com o Flamengo, que também tem um timaço. Veio o Sampaoli, o Gisualdo. Como você vê essa entrada dos técnicos estrangeiros? E você, por ser dessa nova safra de treinadores do Brasil, você acha que a gente precisa ir fora buscar? Ou que a gente teria profissionais competentes o suficiente pra tocar os grandes clubes do Brasil? Eu acho que essa é uma decisão mais institucional dos clubes, de quem lidera, de quem comanda e as direções dos clubes. O que eu penso é que há espaço pra todos. E o que sustenta o trabalho, independente da nacionalidade, independente da idade, é a capacidade. Nós tivemos treinadores estrangeiros que vieram pro Brasil e não deram certo. E nós tivemos treinadores estrangeiros que vieram pro Brasil e foram bem. Assim como nós temos treinadores brasileiros jovens que tiveram a oportunidade e não conseguiram se sustentar no mercado, e outros, sim. E dos mais experientes, a mesma coisa. Temos treinadores multi-vencedores e temos treinadores que não têm uma carreira tão vencedora assim. Então, eu acho que transcende a questão da nacionalidade e vai muito na direção da capacidade, do potencial, do quanto você consegue se sustentar num mercado tão competitivo como é o do futebol. Quem são os treinadores que te fizeram encher os olhos e gostar tanto dessa profissão? O Fernando Diniz é uma referência, Mano Menezes é uma referência, Muricy Ramalho é uma referência, Tele Santana é uma referência, Tite é uma referência. E estrangeiros nós temos Klopp como uma referência, Guardiola como referência. Nós temos vários excepcionais treinadores. Algum jogo que você destaca que foi um jogo difícil, ou que foi um jogo de superação, pra chegar ao primeiro assaltar onde está hoje em dia? Eu acho que o jogo contra o Botafogo em Ribeirão foi um jogo que marcou o encaixe de uma sequência bacana pra gente. Então, é um jogo simbólico, até pelo placar e tudo que esse placar trouxe na bagagem pra nos empurrar pra uma sequência bacana. E acho que o jogo contra o São Paulo também, porque são dois jogos com placares distintos, com maneiras de jogar distintas, mas de grande importância pra história recente do clube. E que recado você tem pro torcedor do Mirassol, que tá ansioso, na expectativa aí pra essa semifinal? Que mensagem você pode passar pro torcedor? A minha mensagem pro nosso torcedor é que ele nos apoie, que ele nos empurre como ele sempre fez, que ele nos envie excelentes energias, boas energias, porque isso nos contagia, que nós nos esforçaremos ao máximo pra competir como nós fizemos no campeonato todo, e dentro da partida, ter as nossas possibilidades de fazer mais um pouquinho de história e de repente chegar à final do campeonato. Muito obrigado, sou um cara muito esclarecido, muito legal conversar contigo. É diferente a imagem que a gente tem da pessoa quando você vê na beirada do campo e quando você para 20 minutinhos pra conversar. Foi uma grata surpresa e se Deus quiser, nos esbarraremos muito aí nas nossas carreiras, professor. Valeu, eu agradeço o convite, é um prazer falar contigo. E agora nós estamos imersos em analisar o Corinthians pra que a gente possa competir da melhor forma possível, tá bom? Grande abraço, espero que você fique bem, saudável e em segurança aí. Valeu, professor. Galera, fiquem em casa, torça em casa, Paulistão em casa. Professor, boa semifinal, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.